Pessoal, tudo bom com vocês? Ainda no mesmo dia dos namorados Vou fazer agora um almoço Delicioso dia dos namorados Ai, falei muito sem respirar Tava muito focada na frase que eu ia falar Ai, falei sem respirar, quase morro É, vou fazer um almoço bem rápido Dia dos namorados, vocês vão se chocar Com a rapidez E a delícia que esse almoço vai ficar Fui lá, gente, tomou um banho, lavei o cabelo Que tava precisando mesmo Porque eu quero ficar bonita para mais tarde Vai ter mais tarde? Nada, gente, mas vamos lá Ó O que eu fiz? Fiz um arrozinho aqui Esse almoço que eu tô fazendo É pro dia dos namorados, mas você pode fazer ele Pra que você quiser Esse arroz eu fiz agora Porque eu não tinha arroz pronto Mas se você já tinha um arroz pronto De ontem, assim Você pode usar, tá? Ó, fiz um arrozinho Quero mostrar muito fogão não Porque ainda não tem fogão hoje Tinha um monte de louça aqui do café da manhã Meu noivo veio aqui, o avô Pra mim Pra me ajudar Quando eu tava editando o vídeo Ó Dá uma soltada no arroz, ó Tem até bastante Nem sei se eu vou usar esse arroz tudo Então eu fiz esse arroz agora E... Gente, eu ia fazer almoço com a entrada Prato principal Mas achei desnecessário A gente não come isso nunca Em nenhum lugar nenhum Então eu vou fazer Porque a entrada normalmente seria uma salada, né? Mas a gente já vai comer a salada Junto com a comida e pronto Peguei um patinho Que eu já tinha aqui Sabe patinho? Eu tinha comprado ele em pedaços Eu fui e cortei ele em tirinhas Deixa eu mostrar Cortei esse patinho em tirinhas Bem fininhas, ó Porque normalmente Toda vez que eu vou fazer patinho Embora ele é uma carne Acho que é de primeira, né? É uma carne macia Eu sempre faço na pressão, né? Pra ficar bem macia Então como eu não vou fazer na pressão Eu cortei bem fininho, ó Ó Tá vendo? Eu cortei em tirinhas bem fininhas Quando eu for lavar a louça Vou tirar esse negócio Vou botar um pouquinho de óleo Era pra botar azeite Mas meu azeite acabou bem ontem Enquanto isso, gente Lembra aquela massa pronta de brownie Que eu cortei, hein? Botei fazer Ó Piquei uma cebola Vou colocar metade aqui Já metade Vou botar aqui Pessoal, a cebola já durou bastante Vou colocar esse molho Eu fiz esse molho Esse tempero Lembra de eu estar fazendo com alho puro? Com alho puro e óleo? Mas eu senti falta de botar cebola Então dessa vez eu botei cebola também Um sabor bem gostoso Gente, já deu uma refogada boa Vou colocar o... A carne Hum, cheiro bom, velho Já tá com tempero Então tá bom, né? Não vou botar muito sal Porque eu comprei esse molho pronto, ó Molho madeira pronto Eu não sei se esse molho é muito salgado Eu vou botar pouco sal Enquanto isso Eu vou preparando aqui Ah, nem falei qual é o menu pra vocês, né? Vou fazer essa carne É o molho madeira E vou fazer o arroz apiamontese Eu tentei um pouco a gente aqui em casa Pra que não comer arroz apiamontese E não comemos Ai, pessoal Eu queria tanto que vocês sentissem O cheiro que eu tô sentindo Muito gostoso Adoro esse cheiro de cebola, alho fritando Vou cortar esse queijo Não precisa nem ser muito coisa Porque ele vai derreter mesmo Presunto que é bom cortar mais bonitinho Vou tirar o edredom da máquina E o cobertor, né? Essa semana eu botei todos os cobertores das crianças pra lavar Aí eu coloco ali na função Roupa de cama A máquina, ela torce melhor ainda Aí rapidinho Na mesma hora Assim, igual Eu lavei hoje Botei hoje de manhã Esse Quando chega de noite Já dá pra usar Muito bom ter máquina Tô tentando, gente Fazer o mínimo de bagunça possível Eu já fiz uma bagunça Aqui mais cedo No café da manhã E pra fazer o brownie Tentando fazer bagunça de novo Deixar aqui, ó Meia xícara de leite já aqui Cebola tá aqui E por último E esse champignon fatiado Que eu tinha na... Não comprei fatiado, né? Eu que fatiei Eu usei já pra fazer estrogonofe E usou esse tantinho Sobrou esse tantinho aqui Que eu vou usar aqui nessa receita Vocês vão ver como dá pra fazer uma comida gostosa Especial, rapidinho Pessoal, já vou colocar o óleo aqui Pra colocar cebola Dourar Depois disso a carne já tá secando Dá pra não deixar dourar muito não, tá? Já vou abrindo esse molho de madeira De madeira não Esse molho de madeira A gente quer muito Porque que bom E essa é Essa é uma outra que eu acho difícil Pra ruim, né? Gente, é que bom Aqui tá bom, pessoal Agora a gente vai pegar Uma quantidade, mais ou menos De três xícaras de arroz Vai botar aqui Vai refogar Vou botar essa panela toda que eu fiz Acho que mais ou menos isso tá bom Aquele arroz ali tem problema Não é que fica pra janta Vai dar uma refogadinha nesse arroz A carne tá perfeito Vou desligar Isso aqui tudo tá no fogo alto Ó, refogou o arroz Você vai colocar uma xícara de creme de leite Eu não sei se isso aqui dá uma xícara Mas eu vou botar uma caixinha Eu acho que tá ótimo Uma caixinha de creme de leite Vai colocar meia xícara de leite E vai colocar Uma xícara de queijo ralado Eu vou botar um pacotinho 50 gramas E vocês vão mexer Mexe bem E nessa hora você abaixa o fogo, tá? Misturou tudo Abaixa o fogo e mexe Mexeu bem Estourou tudinho Sentiu que tá tudo bem homogêneo Aí nessa hora você vai pegar Vai colocar o presunto Vai colocar tudo que você quiser botar Porque as pessoas fazem Arroz com um pés de forma diferente Tem gente que faz com ervilha Tem gente que faz com outras coisas Assim a gente faz com que a gente goste Vou colocar o champignon Se você não gostar que eu não tiver Não precisa E vou colocar o queijo mussarela Colocou tudo isso? Mexe bem É, o arroz com a piamontase não tem problema ficar bem cremoso não, tá? Contrário Tem que ficar bem cremoso Hum, cheirinho bom Cheirinho bom começou agora Então não tem problema você mexer bem não Agora, sem dar um tempo Você já pode pegar Botar mais meia xícara de leite Colocar E daqui você mexe até engrossar Pronto, seu arroz tá pronto Olha aí, gente Cuida rápida Rápida Chique Gostosa Tudo de bom Nessa hora aqui também Quando começa a engrossar Se estiver quase pronto Você já começa a olhar o sal Se tá bom, tá? Às vezes como a gente botou muito leite Muito creme de leite Ele pode Ficar sem sal Então agora você deixa engrossar Hum, também tá perfeito de sal Arroz você faz normal Hum, gente Nossa, quanto tempo Quantos anos que eu comia isso Hum Tá exatamente o sabor que eu lembrava Então é isso, pessoal Vou deixar engrossar aqui Vou montar os pratos na mesa Daí eu chamo pra vocês Chamo vocês pra comerem com a gente Depois vocês vão ver a sobremesa também E comerem Comerem com a gente, tá? Até daqui a pouco Adorei que vocês gostaram da ideia da cesta Bem criativo, né? Eu também não sabia que existia Eu vi ano passado Que meu nome me mostrou Mas achei muito legal Então é isso Até daqui a pouco Gente, eu peguei esse prato único aqui Filho de uma solteira Minha mãe esqueceu aqui, aliás E montei um prato pra vocês verem Ó, o arroz é piamontese Com a carne ao molho madeira Se tiver meio travado o vídeo É porque minha bateria tá no finalzinho Então olha que lindo Esse é o nosso prato do dia dos namorados Agora a gente vai comer Sossegado Depois eu volto pra mostrar A sobremesa pra vocês Ai, gente Eu esqueci de mostrar a salada Olha Fiz uma salada simples Como não tinha o que eu queria Que era ovo de codone E tomate cereja Botei tomate normal O alface e ovo cozido Gente, eu filmei essa parte rapidinho Porque minha bateria tava acabando Eu tive que enfiar o celular na tomada Aí não vou poder botar ele no estabilizador Porque no carregador Ele não cabe no estabilizador Mas o que você achou, amor? Falei pra ele arrumar o prato direito Que aquele tiquinho de nada Era só pra mostrar como fica o prato E ele tá passado aqui Já falou que tinha que ser dia dos namorados Todo dia pra sempre fazer comida assim Aí eu falei que se a gente ficasse Falei sim, gente Sacanagem Não sabe como é que o povo é Já não falou uma coisa mentira Ah, e ela cozinha bem todo dia Porque hoje, né Mas eu falei que a gente comecei Esse tipo de comida todo dia A gente ia ficar enorme Hoje tá show Gente, tá muito gostoso Quer comer salada não, vó? Daqui a pouco Ah, tá Tá, vou deixar ele comer em paz Vou comer também Sem a palavra pra parar de fumar A gente não é muito adepto De comer filmando, não Parece que não pode comer as vantagens, né? Não E é muita gente É muita gente Já volto pra mostrar a sobremesa Eu tenho certeza que vocês vão adorar E você nem sabe o que é Você acha que sabe Mas você não sabe Nada Masterchef aqui hoje Eu não fico assistindo Masterchef A toa Mas eu não O resultado tá ótimo Não tá? Já posso não Participar do programa também Mas já volto, gente Pessoal, agora eu vou montar Uma das sobremesas aqui Ainda que eu falei pra vocês Que eu fiz o grau Ele ainda tá morno, ó Eu fiz nesse tabuleirão Foi, assim É pouca massa Mas eu fiz um tabuleiro grande Ele tá fininho Igual ele Normalmente é vendido Fininho Daí Olha pra que eu cumpri Eu ia fazer com doce de leite Igual a gente faz no meu serviço Às vezes a gente fazia com Nutella também Depende do que o cliente queria Só que como meu noivo É um negócio de amendoim Quer dizer, a gente sempre quis comprar E nunca comprou Misture bem antes de usar Porque vem uma parte mole por cima, ó Tem que misturar Olha, eu vou botar um pouco dessa pasta de amendoim aqui Ela é tipo um... Fazer tipo uma caminha pro sorvete Queria que ela fosse doce, né? Mas é sem doce nenhum Poderia misturar ela com o leite condensado Um negócio desse Mas eu não vejo necessidade Porque já... O brownie e o sorvete já são bem doces Agora vamos ver se a gente consegue fazer uma bola bem bonita O que foi, amor? Não Não É sério É mais difícil do que parece E essa é a nossa sobremesa super rápida de dia dos namorados Pessoal, acabamos comendo Nossa, que delícia Muito bom, gente Meu noivo ficou elogiando, 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 elogiando Comeu demais Fica arrependido de ter comido tanto Já vou caçar a cama pra dormir E a culpa é minha Acho que ficou muito bom, gente Ficou tipo comida de restaurante Restaurante chique Que a gente vai Então é isso, gente Esse foi o nosso vídeo do nosso almoço de dia dos namorados Eu não fiz jantar do dia dos namorados Porque mais tarde as meninas estão em casa Então, né E eu tava lembrando agora há pouco o que foi no dia Eu tava pensando o que foi no dia dos namorados ano passado Foi bastante coisa Foi a primeira Foi a nossa primeira data que a gente rememorou depois de estar junto Aí eu acordei Logo recebi um porta-retrato Foi, não foi? E uma carta Linda Não, a carta tava na sexta ou tava no porta-retrato? No porta-retrato Com uma carta linda que ele escreveu Com o próprio punho Eu acho isso muito bonitinho Eu adoro essas coisas assim É... Vocês sabiam que até depois de adulta Depois de... Assim... Depois de ter me formado no ensino médio Eu e minha melhor amiga A gente costumava trocar carta A gente botava no correio mesmo Botava no correio Aí uma respondia, outra respondia Além de se falar pro telefone A gente gostava de mandar carta Eu gosto muito dessas coisas No começo do namoro ele me perguntava muito O que você gosta de ganhar? Eu falei, eu não gosto de ganhar nada pronto Ah, uma bolsa, um sapato Eu gosto de ganhar coisa que tenha sentimento Coisa que foi pensada Eu gosto de saber que a pessoa Teve aquele cuidado de pensar no que fazer Aí ele foi e me deu isso tudo Depois veio aquela cesta, não foi? Uma cesta Uma cesta Não lembro nem o que que tinha uma cesta Chocolate Uma cesta de um monte de coisa de chocolate Biscoito E aquela almofada linda que vocês veem Desde quando a gente se mudou pra cá Eu já mostrei Eu já mostrei Tem pouco tempo Tem menos de um mês que eu mostrei Mas acho que eu já tinha mostrado antes Aí Aquela cesta Aí de noite eu fiz um Fiz não Eu comprei, lembra? Eu fiz Ele já tava rindo aqui Eu fiz não Eu comprei Tipo, um jantar, sabe? Aí comprei uns negocinhos de vela Pra ficar bonitinho Tipo, um jantar hoje de velas Fiz assim Que foi o meu presente Dia dos Namorados Então esse foi nosso dia dos namorados Espero que vocês também tenham tido um dia maravilhoso O meu noivo fez um monte de coisa pra mim No dia Como eu disse Nossa aniversidade de namoro Dia dos namorados Eu falei, você não vai fazer nada Porque como eu não fiz nada da outra vez Eu fiquei muito mal Eu falei, dia dos namorados Você não vai fazer nada Ele ainda comprou pra mim O chocolate de diamante Que é Ele precisou de diamante Então ele comprou um diamante negro pra mim Menor era pra ter feito nada Então é isso, gente Um beijo Vai ter mais coisa mais tarde Mas aí é Muito particular Pessoal já falam Ainda falam isso Começou a palhaçada Mas é isso, gente Um beijo E até a próxima E tá tendo vídeo lá no dia a dia da Paty Tá? Vai lá dar uma olhada Beijo Tchau 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 Tchau